Olá, eu sou Daniel Adjuto e esse é o Minuto Energia da Evolução. Eu estou aqui com o Roberto Ardengue, que é presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, para a gente bater um papo sobre a evolução energética no Brasil. Qual a importância desse setor para a nossa economia? Ele é muito importante, Daniel, porque é um setor que movimenta praticamente toda a economia brasileira. Além disso, essa preocupação com a questão da descarbonização. Como é que a gente pode oferecer um produto competitivo, um produto acessível à sociedade, mas também com uma baixa pegada de carbono? E no nosso dia a dia, qual é a contribuição da indústria? É muito grande, ele movimenta muitas atividades econômicas e a preocupação que a gente tem hoje é exatamente essa, de um produto acessível, mas também um produto que tem essa preocupação da descarbonização. Obrigado, Ardengue. A gente vai voltar ainda para conversar mais sobre a evolução energética no Brasil, mas também tem o alémdasuperfície.org para você ler mais sobre o assunto. Eu te espero na próxima!